A reunião, a número regimental da clara aberta, a reunião ordinária da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª Legislatura. A presidência solicita que, senhores deputados, deputadas, façam seu registro biométrico no terminal. Posiciona digital no leitor, observando se a presença foi computada. Leitura da ata da presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno. Dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da Comissão. Ordem do dia, terceira fase. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposição da Comissão. Passa a presidência ao digníssimo deputado Bosco, para que eu possa ler requerimento de minha autoria. Sumindo os trabalhos, passo a palavra ao presidente desta comissão, deputado Mauro Tramonte, para apresentação de matérias de sua autoria. Obrigado, presidente. Requerimento em comissão 4172, barra 2023. Excelentíssimo senhor presidente da comissão, ex-senhor general de turismo e gastronomia, a deputada e o deputado subscreve, venha até vossa excelência, no termo do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a CEPLAG, em BH, pedido de providência para criação ou em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, Secult, de grupo de trabalho interinstitucional, com o objetivo de construir propostas para a implementação do projeto de desenvolvimento turístico integrado e sustentável da Cordilheira do Espinhaço. Deputado da Leninha e deputado Mauro Tramonte. Requerimento em comissão 4173, 2023. A deputada e o deputado que subscrevem requerem a vossa excelência, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, Secult, em Belo Horizonte, pedido de providências para criação, em parceria com a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, de grupo de trabalho interinstitucional, com o objetivo de construir propostas para a implementação do projeto de desenvolvimento turístico integrado e sustentável da Cordilheira do Espinhaço. Deputado da Leninha e deputado Mauro Tramonte. Requerimento 4174, 2023. A deputada e o deputado que subscrevem requerem de vossa excelência, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, Secult, pedido de providências para que o destino Cordilheira do Espinhaço seja incluído nas estratégias de estruturação e promoção do turismo mineiro, especialmente no novo plano mineiro de turismo. Deputado da Leninha e deputado Mauro Tramonte. Requerimento de comissão número 4465, barra 2023. Deputado que subscreve nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, que seja formulado o voto de congratulações com a Associação de Produtores de Queijo e Canastra, Apocrã, pelo apoio incondicional no Espaço do Turismo e Gastronomia, cedido na Expo Cachaça 2023, para a divulgação dos produtos e destinos turísticos do nosso Estado. requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação à senhora presidenta Maria Lucília de Fátima de Faria, na estrada Parna Canastra, quilômetro 1, zona rural de São Roque de Minas. Deputado Mauro Tramonte, são esses os requerimentos, presidente? Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado os requerimentos, devolvo a palavra ao presidente Mauro Tramonte. Obrigado. Indagos, tem mais alguma coisa? Alguém que queira falar? Deputado Cristiano? Deputado Bosco? Nada? Nada? Nem uma palavrinha assim? Vossa Excelência, que usa sempre a palavra, essa voz de locutor FM, pode usar, manifestar a vontade. Presidente, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para cumprimentar Vossa Excelência pelas proposições apresentadas nesta reunião. Proposições esta que reconhece, de fato, a participação efetiva dos nossos produtores, há exemplo aqui com relação ao queijo da canastra. O queijo da canastra, sem dúvida alguma, é uma referência para Minas e para o Brasil e para o mundo afora, porque é, sem dúvida alguma, o queijo que eleva e muito o nome de Minas Gerais, e isso é motivo de muito orgulho para nós. E, aliado ao queijo da canastra, nós temos aí o do Serro, nós temos aí o queijo de Araxá, temos aí também o queijo do Cruzeiro da Fortaleza, da Serra do Salitre, enfim, nós temos aí uma referência extraordinária do nosso queijo, haja vista que o último evento realizado em Araxá, que foi a Feira Internacional do Queijo, que contou com a inscrição de mais de 400 produtores, com mais de mil produtos que concorreram neste festival, tivemos a participação de mais de 10 países, inclusive, entre eles, o Canadá, a Argentina e tantos outros países. Então, isso demonstra claramente que o queijo de Minas, e que Minas Gerais é, sem dúvida alguma, uma referência para esse produto tão importante no nosso dia a dia e na nossa economia. Então, parabéns, presidente, mais uma vez, parabéns aí o nosso deputado, também membro efetivo dessa comissão, Cristiano Silveira, que tem sempre trabalhado e, sobretudo, com esse foco de valorizar a mineralidade. Obrigado, deputado Bosco. Deputado, eu só queria mencionar hoje aqui, senhoras e senhores, que hoje nós tivemos uma votação sobre o ICMS aqui na Assembleia. Eu quero dizer que eu, como presidente da Comissão de Turismo e Gastronomia, eu usei, então, o meu voto democrático para não aumentar os valores aí de vários produtos. O que seria incoerência pelo cargo que a gente exerce aqui, Cristiano, como presidente da Comissão de Turismo e Gastronomia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Essa comissão não existia. Quando nós apresentamos, lá em 2019, ao então Agostinho, ele prontamente autorizou essa comissão extraordinária. Depois, com o nosso querido presidente Tadeu Martins, também foi sensível e disse, não, essa comissão precisa continuar. Eu não critico, não vou criticar aqui, o projeto vindo do governo, mas seria muita incoerência de minha parte se eu fizesse ao contrário, se eu votasse aí a favor do projeto. Então, deixo claro que, como presidente da Comissão de Turismo e Gastronomia, seria muito incoerente se eu votasse aí pela manutenção do CMS de aumento. Indago se tem mais alguma coisa a ser acrescentada. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratória da ata e encerra os trabalhos. Obrigado, Cristiano. Obrigado, Bosco. Um grande abraço.